Bom dia! O quarto compromisso da filosofia tolteca, ele realmente engloba todos os outros três. Ele fala, sempre dê o melhor de si sobre qualquer circunstância. Sempre faça o melhor possível, nem mais nem menos. Porém, tenha sempre em mente que o seu melhor nunca será o mesmo de um instante para o outro. Tudo está vivo e mudando o tempo todo. Portanto, fazer o melhor algumas vezes pode produzir alta qualidade e às vezes não vai ser tão bom. Dando o melhor de si, você vai viver intensamente a sua vida. Será produtivo, será bom para você mesmo, porque irá se doar à sua família, à sua comunidade, a todos. Mas é a ação que irá fazê-lo sentir a mais intensa felicidade. Quando você sempre faz o melhor, pode assumir a ação. Fazer melhor é assumir a ação porque você ama isso. E a maior parte das pessoas faz exatamente o oposto. Só age quando espera a recompensa e não aprecia a ação. E esse é o motivo porque não fazem o melhor. Por exemplo, a maior parte das pessoas vai para o trabalho todos os dias pensando apenas no pagamento e no dinheiro que irá conseguir com o trabalho. Elas mal podem esperar pela sexta-feira e pelo sábado. Estão trabalhando pela recompensa. E como resultado disso, resistem ao trabalho. Portanto, não fazem o melhor de si. Trabalham muito ao longo da semana sofrendo pelo trabalho. Sofrendo pela ação. Não porque gostem, mas porque sentem que devem. Precisam trabalhar porque precisam pagar as contas, pagar o aluguel, sustentar a família. Carregam toda essa frustração e quando recebem o dinheiro, ainda estão infelizes. Por outro lado, se você agir apenas pelo prazer de agir, sem esperar a recompensa, vai descobrir que gosta de todas as suas ações. Então, se gostamos do que fazemos e sempre fazemos o nosso melhor, estamos realmente apreciando a vida. Estamos nos divertindo, sem sentir tédio e sem acumular frustrações. Isso é tão verdadeiro que quando nos concentramos apenas nas recompensas e nos resultados, perdemos o prazer de simplesmente fazer algo que gostamos ou que achamos importante. A ação em si deve ser a nossa motivação principal. É claro que as recompensas são importantes e necessárias, mas se nós nos concentramos apenas nelas, podemos perder a alegria e o sentido da vida. Ao fazer o melhor possível em tudo que fazemos, não só estamos nos dando a chance de atingir nossos objetivos e alcançar o sucesso, mas também estamos enriquecendo as nossas vidas com experiências significativas. É importante lembrar que fazer o melhor possível nem sempre significa perfeição, mas sim dar o nosso máximo com as habilidades e recursos que temos no momento. Se pudermos encontrar alegria na ação, em vez de apenas nos concentrarmos nas recompensas, teremos uma vida mais satisfatória e plena. Será um desafio, mas vale a pena tentar. Ação em se não, em vez de apenas nos concentrarmos nas recompensas,